Particular Automóveis aqui para o seu TV Shopping Mix, no outro Shopping Fórum, hein? E olha só as ofertas que a Ellen preparou para você que precisa trocar de carro. É isso aí, Vanner. A nossa oferta do Uno ainda continua de pé. Um carro para você sair do busão, como diz, com entrada de... Sai da moto. É isso aí, sai com mil reais de entrada, né? E 48 vezes de 659. Bom demais, né, Mar? É isso aí, temos um Fiesta 2012 1.6 completo, sedã. Financia também com uma pequena entrada. Ele está saindo por R$ 25,900. Tem mais. Um Sandero 2014-15 completo, uma cor muito bonita azul, como vocês estão vendo. Ele está saindo por R$ 29,900. Temos também, para você que precisa de um sedã, temos o Corolla 2011, por apenas R$ 49,900. O XEI 2.0. Fala desse HB20. É isso aí, HB20 2014, completinho, motor 1.6, sedã, por apenas R$ 39,900. E essa S10, Ellen? É isso aí, é uma S10, um carro alto, né, para você que precisa trabalhar, passear. Ela é a 2012 13 LT, está saindo por R$ 59,900. Agora, um carro bacana para você que quer trabalhar no UberX, carro com câmbio automático, um sedãzinho bacana, custo-benefício, né? É isso aí, Fiat Línea 1.8 2012, completinho, duológico. Ele está saindo por R$ 33,900, Vanner. Bacana demais, e olha só, os carros do Particular Automóvel, eu não canso de falar, porque é verdade mesmo. Os carros são diferenciados, amigo, são até higienizados, é, mata até as bactérias, o trabalho que é feito. São revisados, o carro que você compra aqui, você sai para trabalhar, não é carro que você tem coisinhas para fazer, não. O carro está pronto para você usar, trabalhar no dia a dia mesmo. Vale a pena conferir de perto. Você pega a carta de crédito, né, Helen? Vanner, pegamos carta de crédito, parcelamos a entrada do cliente em até seis vezes no crédito, pegamos moto, carro de menor valor ou de maior valor, não tem problema. Tudo para facilitar, né? Correto. Bacana, e o telefone da loja, Helen? 30 29 13 13. 30 29 13 13. Zap, zap da Helen, tire suas dúvidas agora. 9, 9800 8658. 9. 9800 8658. Helen. Boas vendas, sucesso. Obrigada. Particular automóveis aqui no Auto Shopping Fórmula para o seu TV Shop Mix. E tem um abraço, né, seu Josias do Jardim Icaraí, que assiste a gente todo dia daqui de Varzagrande, tá? Um abraço, seu Josias, obrigado pela audiência. TV Shop Mix que vale porque vende.